Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo. Olha, hoje o quadro Nossa História vai abrir um pouco mais o horizonte, vai além fronteiras, não só da nossa cidade de Caxias, mas também da nossa região. Aqui comigo, junto com a Tainara, está o jornalista e também ele que é, Tainara? Mestra em Comunicação, Júlio Massilva, e professor e também pesquisador que vai falar hoje com a gente a respeito de um tema bastante importante que é o lançamento do livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, quero cumprimentar todos os ouvintes, estamos à disposição para falar sobre o nosso tema, o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Júlio Massilva, só pelo título já chama bastante atenção, você foi bem certeiro no título, que com certeza vai pegar muita gente pela curiosidade. Que história é essa que você vai contar nesse livro, é uma história real, é sobre esses três mortos? Exato, é uma história real, nós estamos falando de três pessoas que foram assassinadas, isso aconteceu, esse crime bárbaro, diga-se de passagem, aconteceu em 1988, aqui no povoado Brejo de São Félix. Na realidade o crime não aconteceu lá, as três pessoas foram assassinadas na região ali de Buriti Bravo, a gente não sabe ao certo se foi Buriti Bravo ou Fortuna, ou Colinas, mas eles foram trazidos daquela região e jogados ali no Brejo de São Félix, que é município de Parnarama. O Brejo de São Félix fica na MA 034, essa aqui que vai para o baú, só que o povoado fica entre o Paiol do Centro e também a Pedreira, Pedreira inclusive do Eugênio Coutinho, bem próximo da entrada de Matões. E eles foram jogados à beira da estrada, a população na época se encarregou de fazer o sepultamento. Que ninguém sabia de quem era, só viu os corpos lá. Exatamente, e no local havia muitos projéteis, a ideia das pessoas que jogaram eles era passar a ideia de que eles tinham sido assassinados ali mesmo, mas não tinha sangue, não tinha nada e as pessoas enterraram ali do lado. Depois disso, começou-se a fazer reverências a essas pessoas, porque as pessoas se impactaram pelo fato de eles terem sido mortos, ninguém sabia quem são os parentes e nada. E aí as pessoas passaram a cada dia de finados, muita gente ia lá também prestar alguma reverência. Mas um fato extraordinário, assim, aconteceu lá na comunidade, que foi em 1990, uma criança de dois anos e meio, ela se perdeu num povoado chamado Toari. O povoado Toari fica distante oito quilômetros lá das covas dos três mortos. Essa criança se perdeu lá nesse povoado, e aí, como algumas pessoas já faziam promessas para os três mortos, essas duas mulheres, inclusive uma é evangélica hoje, mas na época ela fez essa promessa junto com a outra colega dela, não foi nem os pais que fizeram, foram essas vizinhas. Fizeram essa promessa, fizeram essa promessa e se encontrasse essa criança, iam fazer reverência lá, os três mortos iam fazer missa e todo ano iam prestar alguma homenagem. Então, essa criança começou a... a população dessa comunidade se mobilizou, todo mundo das residências e não encontrava no povoado. E aí, começaram a procurar, e aí, encontraram 12 vaqueiros. Esses vaqueiros disseram que tinham visto rastros de uma criança. E eles se dirigiram, pois encontraram a criança ao lado das covas. Depois disso aí, assim, criou-se um sentimento muito forte, e assim, de comoção, e mais gente passou a fazer reverência lá. Olha, essa é uma história muito interessante. Só para habituar o nosso ouvinte aqui, Julimar, isso aconteceu em que ano? Em 1988. 88. E eles foram assassinados e encontraram lá nas proximidades da MA-034. Mas a criança, ela foi encontrada ao lado das covas em 1990. Tem nada. E, Julimar, falando aí, você falando sobre essa história, me deu uma curiosidade. Qual foi o seu principal motivo para escrever, então, a respeito deste assunto? Exatamente o fato das pessoas prestarem uma homenagem a quem nem conhece, entendeu? Isso aí me chamou bastante a atenção. E aí, eu ficava observando aquilo ali, porque eu sou do povoado Paiol do Centro. Eu nasci no povoado Paiol do Centro. E aí, eu acompanhei aquela movimentação das pessoas. Só que, quando eu cheguei no curso de jornalismo, eu vi a oportunidade de realizar essa pesquisa. Então, eu estou utilizando aí um método chamado de Folk Comunicação, que eu faço a pesquisa usando esse método. É uma teoria da comunicação, onde a gente utiliza para poder olhar manifestações como essas, que são de religiosidade popular e que estão ligadas ao folclore. Folk Comunicação, Folk de Folclore. Então, manifestações da população. Então, você está pesquisando como se dá essa comunicação entre essa manifestação popular de algo que é um fenômeno, um fenômeno religioso. Eu estou pesquisando como se dá essa comunicação da religiosidade popular dos três mortos. O que me chamou a atenção é que isso aconteceu em uma época bem diferente de hoje em dia, que as pessoas encontraram essas três pessoas mortas ao lado de uma estrada, é isso? Isso, exatamente. E, ao invés de chamarem polícia, enterraram os corpos, né, Julimar? Exato. Lá no período, tem um senhor que, inclusive, eu conversei com ele durante a pesquisa, que é o seu Zé Cacheiro. Ele mora no povoado Bras de São Félix. Na época, ele era uma espécie de... ele era uma autoridade local, porque ele era o funcionário do Estado lá. Tinha uma corrente de pagamento de impostos e ele cuidava dessas questões lá na época. E ele foi que decidiu, junto com a comunidade, fazer o enterro. E aí, eu descobri que eles foram mortos, melhor, foram encontrados de um lado da pista e foram enterrados do outro lado. As pessoas cavaram as covas, são rasas, não são covas assim, porque geralmente se cavam... Popular sete palmos, né? Sete palmos, né? Mas só que lá é o quê? Meio metro só. Entendi. Então, e as pessoas fizeram um túmulo que... Pra poder dar um... assim, um enterro digno, né? Não sei. O que eu observo é que as pessoas, não importa se é parente ou não, mas elas jamais... Elas jamais querem deixar um ser humano sem um enterro digno. Às vezes a pessoa... Ó, fulano foi enterrado como indigente. Mas ele foi enterrado. Dificilmente a gente vê um ser humano ser jogado assim e deixado pra lá, como uma coisa qualquer. Não. Geralmente a população, as pessoas, sejam nós como seres humanos, temos essa compaixão pelo outro. E o que a gente vê lá também é um pouco disso. É um pouco de compaixão. E aí, criou-se uma religiosidade. Então, e aí a gente pode... é um material muito interessante. Muito interessante. É muito interessante lá. Para você que ligou a rádio agora, estamos conversando ao vivo com o Julimar Silva, ele que é jornalista pela UESP de Teresina, mestre também em comunicação da UFIP e professor e pesquisador. Falando sobre uma história real, que ele vai pegar essa história e vai transformar em livro. Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Uma história da nossa região aqui de Parnarama. Julimar, no livro, você produz aí um relato, no caso emblemático, né? Que é esse caso aí dos Três Mortos e também da menina que foi encontrada, né? Que inclusive você já até citou, mas para quem ligou a rádio agora, para quem perdeu essa parte, ela que foi encontrada, né? Próximo às covas aí, dessa região ali, próximo à Parnarama. Muito bem. Essa moça, o nome dessa menina é Maria dos Reis. Ela se perdeu no povoado Toari. Como assim? A mãe dessa menina, ela foi ter uma outra criança, só que lá na cidade, na sede de Parnarama. E aí, ela não se deu conta de que a mãe havia viajado, né? E ela deixou... A mãe dessa menina deixou ela apenas com o pai, né? E aí, o pai ficou cuidando dela ali, porém, teve um momento em que uma pessoa passou na frente da casa e ela, achando que era a mãe, acompanhou essa pessoa. E aí, sumiu do povoado. Só que ela não alcançou essa pessoa também. E aí, sumiu. Se perdeu. E aí, começaram a procurar essa criança. Ela sumiu de casa, isso foi de manhã. E aí, foi quando ocorreu essas duas mulheres, que hoje uma delas é evangélica e acredita nos três mortos. Parece algo incomum, mas acontece, isso acontece lá. E a gente vê aí, com isso aí, um sincretismo religioso, né? Então, essas duas mulheres fizeram uma promessa, porque já havia... Algumas pessoas já faziam promessas aos três mortos. E elas disseram, por que não fazer também? E quem sabe, se a gente for atendida, a criança vai ser encontrada. E aí, a população passou a procurar ainda mais. Depois que elas fizeram a promessa, isso pela manhã, ela foi encontrada, a criança, por volta de entre três e quatro horas da tarde, do mesmo dia. Ao lado das covas dos três mortos. Isso aí, muita gente não consegue explicar. Por que foi encontrada exatamente lá? Ao lado da cova, né? Ao lado das covas. E as mulheres falaram, olha, nós fizemos a promessa. Então, depois disso, toda uma manifestação passou a acontecer. Então, você tem relatos, assim, impressionantes, de pessoas que estavam doentes, quase morrendo. Fez promessa e ficou boa. Pessoas que foram... Aí também você tem aquelas promessas também menores, mas que não deixam de ser importantes para o relato. Gente que queria comprar uma moto. Gente que queria passar de ano. Passar num concurso, por exemplo. Temos esse tipo de relato e que faz a promessa. Se a promessa for alcançada, ela vai lá e agradece. E as formas de agradecimento também são diversas. Por exemplo, se a pessoa ficou boa de um braço, ela deixa um pedaço de madeira no formato de um braço lá. Se é de uma perna também, faz uma perna de pau e deixa lá como... Para simbolizar. E isso aí, essa forma de reverência, às vezes a pessoa deixa um litro d'água. E aí tem vários litros d'água, inclusive. E as pessoas fazem a limpeza de vez em quando e jogam no mato assim ao lado. Porque é uma área que não está urbanizada lá, é zona rural. E as pessoas jogam no mato mesmo. Não tem um local específico. E aí... Mas o nome dessas peças que se deixam ao lado das covas é chamado de ex-voto. Dentro da folga e comunicação, o nome disso é ex-voto. É uma forma da pessoa se comunicar diretamente com o objeto que atendeu a promessa, que são os três mortos. Então, é denominado de ex-voto isso. Então, você tem esse tipo de manifestação também. Só uma curiosidade, antes da pergunta da Tainara, tem algum relato, alguma informação, Julimar, dessa menina ainda hoje? Se ela mora ainda em Paranarama? Ela mora no povoado Brejo de Cima. Brejo de Cima, né? Eu, inclusive, hoje ela tem... Ela deve ter 29 anos, eu acredito. Eu falei com ela, ela tinha 25 anos. Então, já... É, e eu estou curiosa para saber que dia, então, será o lançamento. Já tem data para o seu livro? Eu estou prevendo aqui dia 15 de outubro. O lançamento. É, porque falta inserir apenas algumas... O livro está na revisão agora, ele já está completo já. Só falta finalizar a prefácio e a revisão e depois imprimir na gráfica, né? É trabalhoso, né? É, dá um trabalhinho. Quanto tempo de pesquisa, Julimar? Essa pesquisa durou um ano. Um ano, né? Porque eu tive que reunir todos os relatos, também fazer o estudo da parte teórica, porque tem uma fundamentação teórica, não é só o relato das pessoas. Nós temos uma... É uma pesquisa científica. Então, você tem relatos das pessoas, relatos de milagres, relatos do crime. Eu faço todo um mapeamento de onde são essas pessoas, mais ou menos, escutando pessoas, comparando o discurso, comparando os depoimentos, como se fosse uma investigação policial. Eu fiz essa reconstrução. E depois faço o relato dos milagres, o caso da menina. Eu falo com rezadeiras que também vão lá para fazer... No período de pagamento de promessas, tem rezadeiras também que vão fazer... Rezam durante todo o pagamento da promessa. A pessoa mobiliza uma multidão lá e vai lá para poder pagar a promessa. E aí as rezadeiras vão junto. Então, eu falei também com a rezadeira. Eu coloquei também os tipos de rezas que são também feitas durante o pagamento das promessas. Então, temos... E depois os milagres, né? Aí a gente relata cada milagre que é feito isso aí, né? Então, a igreja participa em algum momento, às vezes chama um padre. Pelo menos duas ocasiões já chamaram o padre para rezar uma missa lá. Eu queria conversar mais com você, Julimar, porque essa história está bem interessante. Eu quero ser um dos primeiros da fila, viu, Ternária? Também quero, viu? Já estou curiosa. Esse livro promete ser bem bacana. Olha, Os Três Mortos e os Milagres da Fé pelo jornalista Julimar Silva, que também é mestre de comunicação da UFIP. Julimar, até uma próxima oportunidade aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Bem, agradeço aí pela oportunidade. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Legenda Adriana Zanotto